Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clos no canal e antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito, meu brother ou não garoteia não se inscreva no canal ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração e nós estamos juntos e bora pro vídeo seguinte meus amigos o seguinte, estou aqui no meu centro de vila nível 12 pra mostrar um negócio pra vocês, beleza, eu vou vir aqui em atacar e aqui eu completei a campanha dos goblins, a nova parte da campanha dos goblins, 25 novas vilas começando por aqui, cadê ó, começando por invasores e chegando aqui a toca do dragão e eu fiz isso em vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês a playlist onde estão esses vídeos, foram 5 vídeos aí beleza, depois que eu completei isso aqui, eu comecei a brincar com algumas coisas e trouxe um vídeo recentemente mostrando aqui a fase que eu falei que era a mais difícil, que é essa fase aqui, sem saída, olha só e eu passei essa fase aqui tranquilo cara, não foi tão difícil de passar essa fase não só que aí vocês me falaram o seguinte, vinho, essa fase aí não é a mais difícil a fase mais difícil na nova campanha dos goblins é essa aqui ó, a arena eu falei, caramba, a arena é difícil, deixa eu dar uma olhada na arena aqui e relembrar o que tem a arena na arena a gente tem aqui uma artilharia águia apenas, só que a gente tem aqui um castelo do clã goblin é sério, e isso aqui você pode passar com um feitiço de esqueleto tranquilamente jogou um feitiço de esqueleto aqui e um feitiço de fúria, você consegue destruir aqui esse castelo de clã e as tropas que estão aqui dentro não saem, olha só só que é o seguinte, vamos lá, vamos soltar aqui ó, saiu um dragão elétrico, saiu um dragão, saiu um golem, saiu a peca beleza, aí a gente vem um pouquinho aqui, saiu uma valquíria, aí a gente vem aqui ó vamos vir aqui ó, aí saiu um lançador, aí saiu bruxa também, aí a gente vem aqui vamos ver se sai mais alguma coisa, eu acho que é só isso né cara vamos ver assim ó, vamos fazer assim ó, ver se sai alguma tropa aqui ó nossa véi, tá louco hein véi, tem muita tropa aqui cara tá doido, olha só véi, muita tropa, bebê dragão saiu também ali então a gente tem peca, a gente tem dragão, a gente tem dragão elétrico a gente tem bebê dragão, a gente tem golem, a gente tem bruxa, a gente tem lançador e a gente tem mais o que aqui? bruxa, lançador, a gente tem valquíria ou seja, nove tropas diferentes aqui dentro cara nove tropas diferentes e as tropas são algumas das mais fortes aqui no Clash of Clans então se torna bem difícil você passar essa parada aqui então o que eu vou fazer com vocês hoje? a gente vai tentar passar essa parada aqui cara não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, vamos ver aqui vamos encerrar aqui e voltar pra gente começar do começo esse ataque beleza, a arena, como que a gente tá com essa parada aqui? ó, tá aqui assim ó, coloquei a rainha e vim aqui com as curadoras eu coloquei seis curadoras, era pra colocar só cinco aqui mas beleza, vamos lá aí coloquei as curadoras aqui e coloquei também o grande guardião pra dar uma direção nas paradas aqui né aumentar um pouco a vida da rainha e vamos ver o que a gente consegue fazer tô com dois feitiços de veneno aqui hum, já não vai dar bom hein já não vai dar bom quando ela parar no muro aí nos ajuda um pouquinho aqui não tem tempo então pra gente é um pouco mais fácil fazer as coisas aqui né vamos quebrar o muro tranquilamente aqui a gente tem um feitiço de fúria que a gente pode usar aqui pra aumentar essa vida da rainha né vamos usar aqui e esperar que saiam as tropas do castelo do clã vamos colocar já um feitiço aqui e vamos ver se a gente consegue levar isso aqui se é tão difícil assim vocês deram o desafio e eu decidi trazer aqui vamos aqui ó opa, 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 opa opa tem um feitiço de gelo aqui que a gente pode dar uma congelada nas paradas aqui ó pra gente levar essas defesas aí a gente pode jogar aqui e pode vir aqui ó vamos ver se a gente consegue levar essa parada ó vamos ver a gente pode colocar mais um feitiço de gelo ah gente ah gente eu esperava mais essa parada aqui hein gente já consegui levar o golem aqui a gente vai conseguir levar o dragão ah gente ô ô mano eu pensei que ia demorar o infinito pra passar essa parada aqui gente ah vocês tão de brincadeira comigo né cara pensei que era um negócio um pouco pior pensei que ia dar tipo dificuldade pensei que ia fazer um negócio assim sabe triste difícil mesmo e pela quantidade de tropas eu imaginei que seria difícil mesmo mas não foi cara não foi difícil não agora a gente tá sem feitiço vamos ver se a gente consegue passar essa parada aqui sem os feitiços né a curadora se não me engano eu tenho três curadoras ali a gente consegue aqui colocar um pouquinho da vida vou colocar mais duas curadoras vamos colocar mais duas curadoras aqui né e vamos ver se a gente consegue passar só com os heróis dessa parada não saiu mais tropas ali e a gente tá indo cara ah cara de boa vocês não foi só um comentário não foram vários comentários falando ô vinho não sei o que você passou isso aí mas a fase é difícil pra caramba é uma das mais difíceis eu não tô vendo dificuldade nessa parada aqui não brother fazer o seguinte aqui manter um pouco da vida da rainha né óbvio aqui colocar um pouquinho dessa vida da rainha aqui show de bola mano tá de boa véi tá bem de boa não tem armadilha né tem as armadilhas aqui que pegaram a minha curadora mas a gente vai levar de boa mano sério mesmo a gente vai levar de boa eu acho que essa vila aqui eita preula será que vai? eu acho que essa vila aqui tem um momento hum olha a rainha morrendo aqui eu tô com o poder da rainha ainda show de bola aqui a gente usa o poder da rainha ah aqui na hora que você atacar o CV será que não esse CV não atira não pensei que esse CV atirava olha só ah mano bem tranquilo cara de boa de boa ô gente sério mesmo eu esperava um pouco mais cara vocês chegaram pra mim e falaram que o negócio ia ser complicado que eu ia morrer que não ia dar certo e não foi isso não cara não foi isso não não foi isso não inclusive foi bem fácil até cara bem fácil usei aqui as curadoras no caso oito curadoras os feitiços dois de fúria dois de gelo e dois de veneno né e os dois heróis aqui grande guardião e rainha arqueira velho rainha arqueira eu consegui passar aqui cara bacana velho bacana olha só vai quebrar o muro aqui e vai pegar a arena velho ah cara sério mesmo eu esperava mais de vocês gente esperava mais de vocês né eu vou até fazer um outro jeito aqui sei lá só com rainha arqueira aqui pra tentar passar essa parada porque foi muito fácil velho foi muito 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 fácil muito fácil será que só com rainha arqueira e dez curadoras dá pra fazer isso aqui e os feitiços eu acho que dá hein mano usar o grande guardião deixar de usar o grande guardião até porque ele morreu aqui né então eu não vou conseguir usar ele por agora mas eu acho que dá pra gente fazer seguinte vou treinar as tropas aqui e já volto com vocês vamos lá menininhos vamos lá vamos lá os desafios de vocês já foram melhores hein gente já foram melhores eu passei aqui numa tranquilidade essa parada vou colocar aqui cinco curadoras vamos lá agora vai ficar um pouco mais difícil porque eu fico com menos vida quando eu tô sem o grande guardião então eu vou apanhar aqui durante um tempo né mas bora lá bora lá que eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui a gente vai ficar preso no muro aqui a gente vai perder uma curadora aqui do jeito que vocês estão vendo aí eu preciso usar um feitiço de fúria então aqui eu tenho que controlar bastante esses feitiços de fúria aqui pra dar tudo certo né velho tem que dar tudo certo aqui só a rainha e as curadoras a primeira vez que eu passei aqui eu usei várias tropas eu usei o feitiço ali ô amiguinha ô amiguinha tá de brinquedo ainda vai subir né caraca ela vai subir será ih subiu deixa eu colocar aqui ó ih agora lascou-se peraí 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 cura aqui cura aqui cura aqui cura aqui congela de novo e faz de novo vai 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 show de bola vamos manter essa vida aí vamos manter essa vida aí vamos levar esse dragão elétrico leva o dragão elétrico iiii eu acho que não vai dar hein eu acho que não vai dar apesar que o dragão elétrico tá ali né olha só conseguimos levar o dragão elétrico tá show véi tá show nem apertou aqui nem apertou só que estranho né eu entrei no mesmo lugar ela subiu ao invés de descer incrível né eu acho que o grande guardião ele bateu de mais longe ali e conseguiu manter aquelas tropas ali aquelas defesas longe nossa aí deu a volta no mundo agora a gente vai apanhar aqui da artilharia águia caramba hein véi nossa olha só mano quanta panha da artilharia águia agora a gente já não tem o feitiço aqui né véi como a gente não tem o feitiço derruba cara derruba esse cv goblin aí porque a gente tá apanhando ô rainha olha eita eita lá que dó hein véi vamos lá aí aqui a gente vai ter que soltar mais uma curadora aqui pra gente conseguir fazer iiii olha só a guiada levando olha a guiada levando vamos lá deixa eu vir por aqui será que a gente consegue vir aqui curar a rainha ainda cura a rainha aí mano me ajuda difícil hein véi eu acho que agora a gente se lascou eu acho que agora a gente se lascou ó a gente tá perdendo a curadora nossa véi pra que bater tanto assim na curadora véi caramba hein iiii já foi já foi triste meus amigos triste 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 olhem só e a gente não a gente não ia conseguir aqui mesmo que a gente tivesse mais um feitiço de fúria eu acho que a gente não ia conseguir não porque já tava mirando aqui nas curadoras né então não deu muita coisa pra gente não não dá pra passar aqui ou pelo menos nesse início aqui não deu pra passar somente com a rainha e com as curadoras mas eu acho que aqui se você fizer um negócio direitinho se tivesse andado por onde eu queria pelo caminho do bem aqui pra pegar a artilharia águia eu acho que a gente conseguiria ir um pouco mais longe mas é bem difícil cara são nove tropas diferentes dentro desse castelo do clã goblin aqui que a gente não conseguiu levar mas vocês viram que no outro ataque eu levei fácil só com os feitiços guardião a rainha e as curadoras bem fácil eu consegui levar aqui cara bem fácil mano me manda outros desafios aí não me manda o desafio passa só com a cunhau que não porque não vai dar vocês já viram aqui que dá um pouco de dificuldade pode ser que entrando por este caminho a gente consiga levar mas aqui logo no primeiro teste a gente já viu aqui que não deu certo então eu teria que testar mais vezes aqui pra fazer isso com vocês lembrando pra vocês o seguinte eu estou passando tanto no centro de vila nível 9 quanto no centro de vila nível 10 pra trazer aqui os negócios pra vocês com esses centros de vila que eu acho que fica mais interessante também beleza então é isso meus amigos eu espero os desafios bons desafios legais desafios interessantes de vocês para com esta campanha dos goblins aqui quem sabe não aparece um vídeo meu falando sobre esses desafios e tentando passar um desafio que você deixou aqui nos comentários beleza é isso aí eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui falou aquele abraço e é isso aí meus amigos fui